Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Direta e eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite, Deus ele planejou uma vida dessa para você. Por favor, compartilhe esse vídeo e dê o seu like, é muito importante para mim. Hoje nós vamos contar a história do balde rachado, isso mesmo. Eu vou contar hoje uma história de uma jovem mulher, sabe aquela mulher que trabalha muito, mas muito mesmo? Então, a história de hoje é desta mulher. Bem, para uma comerciante que morava lá no alto de uma montanha, ela tinha que descer o morro todos os dias para pegar água no riacho. Água fresca. Para levar a água, ela usava dois baldes e amarrava-se em uma corda numa barra de ferro. E ela carregava sobre os seus ombros, desse jeito. Um dos baldes estava rachado, mas ela continuava usando o mesmo balde a si mesmo. Ela parecia não se importar com isso. Olha, esse ritual era diariamente. Ela enchia os baldes de água até a borda e na sua subida até o topo do morro. Um dia, o caminho de volta, o balde, o que estava rachado, ele percebeu que estava com a água até a metade. Quando ele olhou e viu o outro balde com a água até a borda, ele se sentiu muito triste, desolado. Desde aquele dia, passou a ser infeliz e amargurado. Até que não aguentou e disse para a mulher, ô senhora, me desculpe. Durante esse tempo todo, esse tempo, você trabalhando, você sempre via eu derramando a metade da água. Eu estou super chateado e envergonhado. A dona falou, pare com isso. Hoje, quando subirmos o morro, eu quero que você observe o nosso caminho. O que vamos percorrer. Tudo bem? Posso contar com você? Subindo o morro, o balde, então, foi prestando atenção ao seu lado, na trilha. Ele notou lindas flores, enquanto o outro lado não tinha nenhuma flor. Permanecia tudo seco. Foi então que a dona concluiu o raciocínio. Sabe, eu sempre soube das suas rachaduras, mas nunca quis trocá-lo, pois eu percebi o que acontecia durante o percurso. Você pode ter se considerado um balde defeituoso, mas eu sempre te olhei de uma forma diferente. Afinal, se não fosse a água que você deixava cair diante da subida, não teríamos hoje um caminho com lindas flores. Eu vou te falar uma coisa. Com esse balde, muitas são as pessoas que passam uma boa parte da sua vida focada apenas nas coisas que fizeram de errado. Mas nos seus defeitos, não, nos seus erros. E assim perderam a beleza do caminho. Na vida, todos teremos momentos em que caímos, momentos embaraçosos. Muitas situações injustas, se você deixar o inimigo irá direcionar os seus pensamentos. Fazer você reprisar todas essas cenas por repetidas vezes na sua mente. O que você precisa é mudar tudo por completo. Mude o canal. Não viva mais assim. Você que manda na sua vida. Você é o dono do controle remoto. Você que manda em tudo. Eu vou citar uma mensagem da ressurreição de Jesus. E que os seus pecados já foram perdoados com Ele. Ele ressuscitou. Todo erro que você cometeu já tem uma frase escrita em cima. Está pago na íntegra. A verdadeira questão é, será que você está disposto a receber a misericórdia dEle? Você vai parar de tentar pagar uma dívida que já foi paga. Não saia por aí se sentindo culpado, errado por dentro. Sem empolgação, o seu futuro. Deus está correndo hoje em sua direção. Ele sabia de todos os seus erros que você irá cometer. Ele não te ama. A menos por isso. Na verdade, Ele te ama é muito. Ele não é apenas Deus de Abraão. Ele é o Deus de Jacó. E Ele hoje está dizendo, você pode ter, de repente, pensado que estragou tudo. Pode até ter falhado. Mas eu não estou decepcionado com você. Eu ainda te amo. Eu acredito em você. Nada em você, para mim, é defeito. Pois o seu coração é perfeito. E sobre os erros e as falhas que você cometeu, o preço já foi pago. Está consumado. Se essa mensagem se conectou com você, por favor, compartilhe esse vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo. Vim com Deus. Eu te vejo no próximo vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo. E aí